Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos essa noite E quero te dar todo o meu amor Toda minha vida eu te procurei Hoje sou feliz com você que é tudo que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo E o meu sangue ferve por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida eu te procurei Hoje sou feliz com você que é tudo que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue ferve por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue ferve por você Sim Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue ferve E o meu sangue ferve E o meu sangue ferve por você Ah, eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL